Falta apenas um mês para a AutoMEC, feira internacional de autopeças, em sua 13ª edição. A AutoMEC tem como objetivo promover um ambiente perfeito para a troca de experiências através da demonstração de produtos e lançamentos. E a Perfect vai marcar presença. Visite-nos na AutoMEC, no Stand C 136, dos dias 25 a 29 de abril, na São Paulo Expo. A AutoMEC